Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês, estudantes na área, vamos jogar com o GTA-5 Hoje vamos fazer um patrulhamento aí com uma equipe de robô, vamos lá Bom pessoal, enquanto o carinhão correndo, vamos fazer um patrulhamento pela... Outra área de trem Vamos observar aí Essa escenorada é boa Não sei se deve ter um patrulhamento ideal Caraca, é tudo aqui ó Vamos observar aqui Como temos... Alguém por esses locais Vamos pegar um a um, às vezes Vamos ir traficando aqui, a preço do local Vamos ver se abordar o gineiro aqui Tem o limpo do lado, ó Um cano com resíduo de pó Castanha Beleza, não tinha nada aqui Tinha o documento dele Obrigado, eu acho Para se não ficar Será que é o H104? O que é o meu caramba? Parece que não tem um peito Tá sem desistar, eu acho que é o que é o meu caramba É o que é o que é o meu caramba É o que é o meu caramba Vamos voltar lá pra via tudo Não tem nada Não tem nada Vamos lá. Vamos deslocar o carro que caiu. Vamos lá. 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 O que é isso? Vai junto lá, vamos ver o acontecimento do negócio O resultado eu me identifico aqui na viatura E aí E aí O que é o que é o O que é o Tá aqui ainda E aí E aí E aí é essa ai, vou vir aqui e vou chamar o transporte para ele já finalizou então vamos lá, que estamos apatrando agora cai uma ocorrência, aqui estou com os plugins novos que eu já instalei os GTA todos e eu não sei o que eu conheço é essa, é o DJI vou ficar lá, para desculpem rapaz, está fechando a rua é isso aí, é isso, cê sabe quem? não sei o情, eu sei, não sei nesse dia? não sei, eu sei Alfero, Rai Ah, né? Foda da manha! Sai, infeliz! Que tração aquele maluco ali! Nossa! Foda da manha! Nossa! Foda da manha! Foda da manha! Caramba! O cara de trigo é um caminhão! Já era! Foda! Foda da manha! Foda da manha! Ei! I'm going to save your soul! Purs вечão нап faktor 1 no coração! оч komma! Pursuilyn suspect on foot! Give it up! Ok! A級 da338! O que? Suspect gritado arafame! Mod Beamguy! . 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 0148, no deserto de Granada de Sonora Dispatch, temos olhos, estamos em procurando Depois de citar para trás Pura o trem Pura a água Pura a água Se mais vazar melhor é Pura a água Para a água Pura a água Quave a água Secapede Pura a água Diga Pura a água Na mão, entrando na cidade Nossa, esse cara ficou para trás Tá terminando o canal? Nossa Nossa, arrancou a roda do carro Estranho 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 Algum, papel, mata, borrão Bom galera, assinamos o canal do vídeo, espero que tenham ouvido Se inscreva-se no canal e se inscreva-se no canal Estava fazendo uma série com a DCM Igual a gente fez com policia, viu? É que foi o primeiro Que depois nós vamos fazer outros aí, beleza? Adeus!